Oh, Natanzinho O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medo que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medo que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser É o Natanzinho É o Natanzinho É a bandinha Instavídeos Oh, ninguém foi lá naquele bar Colocar sua boca na outra boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medo que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medo que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava ser Era o Natanzinho O que desperte, a melhor do Brasil